Oi, oi meus amores, estúdio de boa gente, espero muito, muito que sim, eu estou aqui com mais novidades pra vocês, com certeza mais uma fabricante com mercadorias lindas, barata aí pra sua loja, qualquer conjuntos desse que está passando, preço incrível gente, custando apenas 10 reais no atacado, olha que maravilha, 10 reais no atacado, tem um conjuntinho né, que é cropped com short tem um topzinho com shortinho e também tem um croppedzinho com saia, então qualquer modelinho desses que as modelos estão vestidos, fica o valor de apenas 10 reais no atacado, lembrando a vocês que é na malha canelada, certo, uma malha muito boa que está super em alta e está com tudo né, e os tamanhos, vai esse tamanho M, pedido mínimo gente, é 10 peças, então esse valor de 10 reais vai ser a partir de 10 peças, e qualquer conjuntinho fica esse valor de 10 reais, olha que maravilha, e o bom porque ela faz entrega pra qualquer lugar do Brasil, através das excursões, e também faz entrega no modo center, certo, então não percam mais tempo, entre em contato com ela gente, pra vocês adquirirem, porque tá valendo super a pena, ZAP pra contato é 819-9138-6143, ou 819-9391-42110, certo, esses são os dois ZAPs de venda, repetindo, 819-9138-6143, ou 819-9391-42110, entre em contato com ela, que eles estão aguardando a sua ligação, certo, eles fazem entrega pra qualquer lugar do Brasil, pedido mínimo é 10 peças, Tchau, tchau, fica com Deus, e até o próximo vídeo, boas compras!